Eu tenho um segredo, menina E que lá no céu uma estrela cadente se muda Eu lembrei das palavras doces que eu te apalei pra alguém Que tanto canto minha mão me fechou como ninguém Que flutuam nos meus lábios, fundou os meus planos E nós seguimos confidenciados sem me acertar Laia, laia, sim, ó Laia, 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 laia Laia, 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 laia Mas é que eu não tenho segredo, menina cadente do peito Da noite passada quase que sem jeito Pela madrugada eu ia revelar E vou pro fogo quando um amor diferente Tava no espaço, olhei pro espaço e vi lá no céu Uma estrela cadente se muda Mas eu lembrei das palavras doces que eu te apalei Valei pra alguém Que tanto, tanto, minha mão me fechou como ninguém Que flutuam nos meus braços, fundou os meus planos E nós seguimos confidenciados sem me aceitar Laia, 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 laia Bota a palma na mão assim, é só você Lá, 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 lá Lá, lá, lá Lá, agora vamos dividir assim Um lá de cá e um lá de lá Lá, eô, lá, 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 lá Eô, lá, 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 lá Eô, lá, lá, lá Eô, eô, eô Lá, eô, lá, lá, lá Eô, lá, 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 lá Eô, lá, 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 lá Lá, 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 lá Eô, 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 lá, lá, lá Lá, 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 lá Lá, lá, lá Eô, lá, lá Eô, lá, lá Eô, lá, lá Amém